Bem legal esse efeito, né? Vou te mostrar como é que eu faço ele rapidinho no cinema 4D, uma técnica bem rápida, olha só. Aqui com esse meu texto, já ativo, eu vou aqui ativar o X-Ray e botar o Ground Shade, tá? Vou criar um cubo, esse cubozinho, ele tem que ser do tamanho desse texto, então eu vou aqui na minha visão de front, que a minha câmera ali tá com a lente bem distorcida, tá? Vou jogar esse carinha pra cá, vou aumentar esse carinha pra cá e jogar ele pra lá. Pode deixar ele um pouquinho fora aí, não tem problema, tá? Esse aqui eu posso afastar ele mais ou menos aqui, ou deixa ele aí na posição dele, já tá bem bom. Legal. O que que eu vou fazer agora? Posso sumir com esse cara por enquanto, venho aqui nele, ó, e aperto Alt, ele vai, tá, vou olhando os caras em vermelho, vou pegar esse texto aqui, venho aqui em MoGraph, blá 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 blá, vou aqui em Voronoi, vou jogar o texto dentro do Voronoi. Esse Voronoi aqui tá todo quebrado, em Source e Ponte Inerator, você poderia aumentar, diminuir, blá blá blá, só que eu não vou fazer isso, eu vou deletar esse cara e vou jogar o cubo aqui dentro, olha só que doido. Voronoi, joga o cubo aqui. E nesse cubo agora, eu vou pegar esse cubo aqui e vou pedir pra ele botar aqui 80 nessas linhas, certo? Olha só, ele já botou essas linhas aí. Você pode baixar ele aqui e à medida que você baixa ele muda, tá vendo? Olha que legal. Ótimo. Então, tem aí, eu não sei se eu girar ele, ele vai também modificar. Olha que legal. Modificou, girou e modificou. Olha que legal. Legal. Então, nesse girozinho aqui do texto, vou botar aqui, sei lá, 10. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Eu vou sumir com esse cubo. Então, venho no cubo, clico duas vezes, alt, uma, duas, fica vermelhinho. E eu tenho meu toxto, textinho todo cortado agora. Agora ficou moleza, né? Venho aqui no meu Voronoi, Mesh, Vokemograph, Efecto, Play. No meu Play, eu venho aqui em Parâmetros do Play, em Position, vou deixar 0 e vou jogar esses caras bem pra cá. E bem aqui. Certo? Bem aqui. Legal. Certo? E na rotação dele também. Agora aqui, eu já venho pra minha câmera, eu vou sair dessa câmera aqui por enquanto, só pra você ver o que que tá acontecendo. E vou rotacionar ele aqui, ó. Opa, pode ser assim, pode ser assim. Pode ser assim. Bom, vou botar aqui 90 pra ver. Desse cara aqui, ó. 90. Só pra ver se não fica legal e a gente troca. Venho aqui no Voronoi agora, ou melhor, no Play, Failure Linear. Nesse Linear, eu jogo esse cara pra cá. Vou aumentar bem aqui. No Linear, coordenadas no frame 0, X, e vou botar aqui 80. Jogo esse cara pra cá. E marco. Ok, frame. Então ele vai fazer essa animaçõezinha aí. Certo? Se eu voltar pra minha câmera, eu tenho esse defeito aí. Tá bom? Ficou meio estranho aqui, ó. Mas eu acho, acredito, pode ser por conta da rotação. Se eu vim aqui no Play, nos parâmetros, ó, se eu deixar aqui, ele vai ficar certinho, ó. Se eu botar 90 nesse, não, não fica legal. Vou botar 90 também esse. Esse aqui até que fica legalzinho. Boto eles fazem de cima. Pode afastar ele mais pra lá. Tá? Beleza. Faço um render aqui pra ver como é que tá ficando. Você pode também botar outro Sky aqui e jogar o nosso vizinho. Agora eu venho em Voronoi, Selections, vou botar aqui, ó, Inside Face ou Inside Face. Seleciono esses dois, jogo aqui nesse cara, seleciono Inside Face, vai ser o rosa. Opa, Inside Face vai ser o rosa. Cadê? Inside Face, Ctrl C, Select, rosa. E aqui, é, o Inside Face, Ctrl C, vai ser o rosa. Aqui é no Voronoi, e o objeto aqui, Colorize, desativa o Colorize. Tá? Se eu fizer um render aí, ó, ele já vai tá aí, cortadinho, tá? E mostrando um rosinha bem aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu posso inverter. Deixa eu pegar esse azul aqui, duplicar ele, eu vou tirar esse luminance, ativar o Color, o Reflectance. Vou jogar no lugar desse cara, e esse rosa, eu vou ativar o luminance dele, tirar o Reflectance, nesse luminance dele, eu vou deixar o rosinha, e vou jogar lá pra trás. Pra ver se fica melhor. Vamos ver. aí. Certo? Ou, Inverte, né? Pode ser que o Outside agora seja esse cara, e o Inside seja o outro cara. Legal, bem melhor. Olha só. Tá? Então, tem um efeitozinho, bem simples de fazer. Tá claro que dá pra fazer aqui, alguns ajustes no Sky, né? Eu acho que não precisa deixar ele com esse luminance, talvez só com esse aqui, eu acho que já seja mais que suficiente. Você pode, olha só, certo? Talvez botar em iluminação, e por aí, vai. Outra coisa interessante que você pode fazer aqui, é, eu posso vir aqui nesse, vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Play, eu vou tirar essa rotação aqui, que eu acho que ela não tá ficando legal, porém, eu vou aqui no Voronoi, e vim aqui em Efector, e vou botar aqui, um Delay. Nesse Delay, eu vou tirar o Scale do Delay, vou deixar só o Position e o Rotation, tá? É, e no Efector dele aqui, eu vou botar Spring, e vou botar aqui 80. Então, olha só como é que vai ficar. Certo? Então, ele fez esse efeitozinho de mola, que dá uma sensação bem legal aí, no nosso, no nosso texto, né? Se o quadrado não estiver cortando legal ali, você pode baixar, mas ele vai aumentar, até deixar da forma que você acha mais legal aí. Certo? Olha só. Então, ele vai dar sempre uns sombrazinhos, vai fazer uns cortezinhos bem interessantes, e isso vai ser bem legal. Tá bom? Realmente, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui, inscreve, certo? Fica acompanhando aí o nosso canal no YouTube, no Instagram, cursos novos que eu estou sempre lançando, tá bom? E qualquer dúvida, pode falar comigo aí. Se você tem alguma outra forma de falar, de fazer esse efeitozinho, mostra pra gente também. Espero que você tenha gostado, e até a próxima.